Rapaz, ó, olha aí, olha a galera aqui, rapaz, ó, a galera tá toda aí, rapaz, o Tami tá loura, rapaz, se esconde não, Tami. Vou até sair pra não apagar o copo. Rapaz, a mulherada de Macaé tá aí, ó, todo mundo comparecendo ao churrasco da galera, rapaz, todo mundo junto, é isso aí, ó, prazer tá com vocês, tamo fazendo um giro aí dos dogs, vai ter que mostrar a mulherada também, né? Valeu! Olha só, olha só, churrascão da galera, rapaz, Marquinho, Marquinho, presença ilustre, presença ilustre, ó, como, olha só. É, todos nós, todos nós, somos catador de bosta, mas, ó, churrascão da galera, rapaz, ó, prazer tá com você aqui, Marquinho. Eu agradeço o convite. Olha só, rapaz, olha só, Marquinho já participou da live da galera, Marquinho tá aqui com a gente, rapaz, fez um esforço danado, tá com problema pessoal, né, rapaz, rapaz, problema difícil, Covid é um negócio que realmente é complicado, então, assim, ó, rapaz... Vocês me desculpem, hein, assim... Ai, meu Deus do céu. Sabe, contaminou todo mundo. Não, não é ele, gente. Não é ele, mas, ó, galera, ó, ó, prazer realmente, ó. Minha mulher vai me matar. Minha sogra, minha sogra, tô indo pro Rio pra acompanhar de perto. Pula de lá, Marquinho, pula de lá, Marquinho. Que que eu tô pensando, tô indo pro Rio agora pra acompanhar de perto, pra ver se os médicos vão desligar mesmo o aparelho, pula. Ai, meu Deus do céu. É porque é a sogra, né, é a sogra. Que gente, pô, mó amor, minha sogra, mó... Minha segunda mãe, tô indo lá, né, cara, conferir se o tratamento tá sendo adequado. Tá certo. Ó, prazer tá com você, Marquinho. Obrigado pelo convite, irmão. Marquinho, vamos ver se a gente consegue fazer um churrascão da galera lá no Garden Bulls. Não, lá, eu duvido que não, hein. Se vocês quiserem, fechou, duvido que não. Vamos que vamos. Vamos continuar o giro, galera. Galera, eu não posso esquecer de falar do pessoal da Container e o pessoal da Vita Max, da Marisuda Pet. Realmente, ó, o pessoal deixou aqui, ó, o pessoal que não conhece, que ainda tem dúvida, tá perdendo tempo, rapaz. Vita Max natural e hoje tá, graças à Container, nós vamos sortear aqui. Aqui, ó, uma Vita Max, tá? Pra galera que ainda não conhece fazer o teste. Ó, vale a pena. Pra eu falar aqui é porque é coisa boa. Aí, como eu falei, vou continuar mostrando os dogs. Esse aqui, ó, é uma produção nossa, é um Strong Family que tá na área. Tá ninhada do... Tá milquinha. Tá milquinha com mini poker. Aí, olha o ferreiro. Rapaz, pensando um bicho grosso. Olha isso, gente. Tá cansado, tá brincando. Temperamento fenomenal. Pablo, Pablo. Vem cá, vem cá. Tô mostrando, tô mostrando os cães. Tô mostrando essa menina aqui, essa menina bonita, rapaz. Essa menina é filha de quem, Pablo? Fala. Olá. Fala pra galera. Fala, mostra. Filha do Dark. Aí, filha do Dark Mon. Filha do Dark. E a mãe é produção minha. Que ela é filha, a mãe. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar que sou muito grande. Ah, esqueceu. Olha só, esqueceu. Não, vou lembrar, não. Vou lembrar. Esqueceu é a cachaça, cacete. Não, não, não. A mãe dela é filha do Loki, que é o cachorro, o sangue de homem, o álcool. Veio produção do Mino. Foi o primeiro cachorrinho que veio pra cá, o Triclú. Mico. É, o meu irmão é que importou ele. E ele me deu o privilégio de usar o cachorro. Aí, nós conseguimos tirar isso aqui, ó. Tá coitinha. Olha pra lá, velho. Tá com quanto tempo ela, ô Pablo? Tem um ano, hein? Três meses. Cadela adulta já, né? Parece filhote, né? Tem cara de filhote. Tem tamanho de filhote, mas é adulto. É isso aí, galera, ó. Mais uma cadelinha. Aí, ó. Apresenta outro aqui. Apresenta, apresenta. Vai. Galerão. Que que é esse? Que que é esse? Esse é outro filho do Dark. Rapaz, esse Dark é cruzador, rapaz. Esse cachorro aqui, tá? Ele não para de cruzar, não. Esse cachorro, rapaz. Acho um privilégio de ter produzido um cachorro aqui. Que isso, rapaz. Ele é um sangue do russo, né? Que faleceu. Ele é filho da Chocorrusa. O Dark bom. Que isso, ó. Esse projeto, meu, só os dois. São dois irmãos. São irmãos de ninhada? São irmãos de ninhada. Que isso, rapaz. Tem um projeto, meu, de um trabalho aqui. Não sei se conhece o nosso trabalho aqui. É isso aí. Cheguei com o tal treino aqui. Ah, vai. Só doideira não é trabalho também, meu. Só doideira não é trabalho. A gente cata muita bosta, mas a gente é feliz, né, cara? A gente faz muita loucura e paga merda e faz merda. É isso aí, né? É isso aí. Mas olha aqui. É bom demais, né? Pô, é bom demais. Ó, ó, ó. Galera, ó. Vou mais uma vez pedir desculpa que esse controle... Esse controle é sinês. Isso é o contrário. Até sem entender. Que o dedo pra cima vai pra baixo. Que o dedo pra baixo vai pra cima. Complica. Mas aí, ó. Que a gente tem que mostrar isso aí, galera. Ó, os dogs tudo soltos, todo mundo junto. Aí, ó, ó. É isso aí, galera. É isso que representa o churrasco da galera. A família junto, todo mundo. Vou fazer mais um giro aqui. Pra que vocês possam ver o quanto o American Bunny, o Exotic Bunny... Aí, ó. Aí, é isso aí, ó. É isso que representa o churrasco da galera. Ó, ó. Todo mundo junto, ó. Todo mundo junto, ó. Ó, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha só todo mundo me chamando. Olha isso, gente. Fala pra ele que que era o American Bunny. Olha isso, gente. Olha isso. Olha a galera. A galera, todo mundo no churrasco da galera. Aí, aí, aí. Agora tá com o Tizinho, caralho. Meu, não, não, não. Tizinho, não. Ó, larga negócio de Tizinho pra lá que aqui... Pega o Roberto e o Carlos do Leandro. Vamos, 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 vamos fazer o giro. Aí, olha o giro. Olha o giro. Olha só. Não, não. Mas antes, olha só, gente. Segura o vídeo até o final. Segura que hoje eu vou gravar. Hoje eu tenho... Olha só. Eu tenho que gravar. Rapaz, eu tenho. Não tem jeito. Eu tenho que gravar o Mufazão. O Mufazão vai ser... O Mufazão tá dentro do carro, o Britão. Vai ser avaliado agora. O Britão vai ser avaliado agora. Segura até o final do vídeo que você vai ver. O Mufazão... O Mufazão vai ser avaliado não só pelo Brito. Pelo Brito e pelo Marquinhos. Pelo Marquinhos do Garden Bulls. É, rapaz. O pau aqui quebra de quina. Não tem jeito. Fala, galera. O que que vocês estão achando do churrasco da galera? Onde é que tá a minha coca? Sua coca. Onde é que é a coca? Ele fez um vídeo na estrada. Cadê minha coca gelada? Pega o vídeo lá. Rapaz, ó, 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 ó. Cadê minha coca gelada? Rapaz, coca enferruja. Gelou? Deixe, larga negócio de coca, rapaz. Ocupar gelo, né? Deixar gelo em coca. Rapaz, larga negócio de coca, rapaz. Coca, mané, coca. Ah, não, não tem nenhuma. Perdão, filma o micro mais bonito do Brasil ali. Você já filmou? Já filmei, já filmei. Rapaz, mini-trunk. Rapaz, mini-trunk aí. Não, não tem como, na altura. Eu nunca fui lembrar daquele, não. Na altura. Olha, Brano, eu rodo evento, você sabe o que eu rodo. Rodo o Brasil inteiro de evento. Eu nunca vi um micro assim. Nunca. Esse movimento é da galera. Não, Brano, eu quero saber o seguinte. Mas assim, fora daquela, daquele... Marquinho, 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 olha só. Então, olha só. Você já rodou muito. Você tem experiência pra falar. Você vai avaliar como juiz. Eu quero saber, eu quero saber como juiz. Não corre não, Britão. Morrazão? É. Eu jamais daria pra outro cachorro. Não, não, não. Eu quero saber o seguinte. E o mini-trunk? Mini-trunk é pego. Mini-trunk é um dos micos mais bonitos da vida. Olha lá, filma ele lá, Brano. Já filmou? Ó, ó, ó. Ó, atendendo a pedidos. Eu já filmei. Já filmei. Mas eu vou filmar, cara. Eu vou filmar, cara. Esse cachorro. É um anão. Pensa num cachorro pequeno. Ó, vou te falar uma coisa. A galera. A galera que não... Ó, eu. Já tinha visto o cachorro pequeno. Mas lá no evento de Campo Grande, eu quase pisei no pitrunk. Ele é muito pequeno, gente. A galera que quer... Tá aqui. Realmente... Não conhece um dog micro. O pessoal tá falando de real micro. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui. Ó, eu posso falar com muita tranquilidade. Tá? Mais uma vez, peço desculpa aí aos... A dificuldade de controlar. Porque realmente... É diferente controlar aqui. Pra cima vai pra baixo. Pra baixo vai pra cima. Mas o cachorro é muito pequeno. Tá aí, ó. Mini-trunk veio pro churrasco da galera. Queida-a. Beira-a. E aí, ó. Obrigado.